Gustavo Lima responde e rebate a declaração da Simária e fala a verdade sobre a acusação. Pra que isso, meu Deus? É isso aí, sertanejados. Já vem deixando like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. E mais uma polêmica aí movimentando as redes sociais. A entrevista da Simária no podcast deu o que falar, principalmente através das declarações que a cantora deu a respeito do Gustavo Lima e da Andressa Suíta. A esposa do sertanejo, inclusive, chegou a responder à ex-coleguinha após esta dizer que teria dado conselhos amorosos para a loira. A resposta da Andressa recebeu muito apoio dos fãs na web e a maioria concordando com ela. Gente, mas não foi só isso. A Simária teve algumas falas bem equivocadas e até arrogantes, ao meu ver, dizendo que não come mais comida de pobre e usou bastante palavras chulas. Ela ainda ensinou na entrevista que o projeto Boteco do Gustavo Lima, o maior evento no país hoje, teria sido inspirado no Bar das Coleguinhas, um DVD gravado ao lado da irmã Simone. A fala dela repercutiu bastante, tanto é que o próprio Gustavo Lima se pronunciou sobre o assunto em uma entrevista ao Léo Dias. Olha só o que o embaixador falou em uma conversa com um jornalista, que inclusive começou aos risos e foi para um tom mais sério ao tocar no assunto. Entre aspas. O Boteco foi gravado em abril de 2014 e o Bar das Coleguinhas em novembro, disse o artista deixando claro que números não mentem, nem a ordem cronológica. O Boteco dele foi gravado antes. Léo Dias ainda disse que teceu um comentário sobre a Simária e mesmo assim Gustavo foi elegante, foi sensato e ponderado, dizendo apenas, entre aspas, Te pergunto, Léo, pra que isso, meu Deus? Questionando a atitude da ex-coleguinha, mas muitos fãs responderam nos comentários a pergunta e questionamento do embaixador, dizendo que ela usa as pessoas pra se engrandecer e aparecer, principalmente pessoas que estão na mídia, e ela realmente está se achando. Galera, o que vocês acham dessa declaração, hein? Deixe nos comentários que eu quero saber. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.